E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da minha aventura de comprar capacitores importados pela Mouser, ok? Então eu fui no site br.mouser.com e a primeira coisa que eu me informei foi o seguinte Eu chamei uma atendente e perguntei, como é que é o envio e tal, não sei o que A atendente falou, não, nós temos representantes no Brasil, não sei o que, pode comprar tranquilo e tal, não sei o que, não sei o que Aí beleza, né? Então eu procurei os capacitores que eu estava interessado, que foram esses da lista aqui Esse capacitor da IC de 33UF de poliéster, ok? Custou R$13,95 cada, R$27 24 unidades do capacitor Nishikon 4.7UF e 24 unidades do capacitor Nishikon de 33UF, ok? Então que deu R$11,78, o primeiro deu R$27, o segundo deu R$7 e o terceiro deu R$11,78, ok? Então, fazendo as contas, eu vou te falar o valor que eu paguei do produto todo, que foi R$82, ok? Então, o valor que eu paguei todo do produto foi R$339, ok? Então tudo isso foi R$339, com a taxa de entrega que eu escolhi UPS, ok pessoal? Eu escolhi a UPS para entregar o produto Só que uma coisa que eles não falam é o seguinte, eles falam assim, ah, nós temos representantes no Brasil O que eu entendi com isso é o seguinte, que eles mandam, você faz a compra, eles mandam os capacitores lá para o representante no Brasil E depois o representante do Brasil te manda Então você não vai pagar o imposto, né? Porque eles têm representantes no Brasil Qual o motivo de falar, ah, nós temos representantes no Brasil se eles não fizessem algo parecido, né? Se eles não dessem um jeito de te repassar com o produto aqui, né? Não, nós temos representantes, como se eles tivessem um produto aqui no Brasil, né? E isso, na verdade, não é uma coisa verídica, não é real O fato de eles terem representantes no Brasil não significa nada Porque eu paguei imposto do mesmo jeito Então, assim que o produto chegou aqui no Brasil, eu recebi uma ligação Infelizmente foi uma ligação às 6 da manhã da UPS no meu celular E eles só ligaram uma vez, entendeu? Lógico que foi me passado por e-mail o código de rastreio Rastreei, aí vi que quem comenda estava chegando E que já estava em Brasília e tal, não sei o quê Aí eu recebi essa ligação, mas só que foi às 6 da manhã, né? Eu estava dormindo Cara, como é que foi? Eu vou atender um telefone às 6 da manhã, assim, para falar com alguém E aí eu não atendi o telefone, entendeu? Só que eu tenho um reconhecedor de chamadas, um aplicativo Que falou que é da UPS Aí eu falei, não, então esse telefone é da UPS Eles também deixaram um recado na secretária eletrônica do celular, né? Então eu olhei lá e falo assim Não, nós somos da UPS, chegou o produto aqui para vocês Não sei o quê, por favor, ligue e tal no número Eu liguei, tentei ligar duas vezes no número Mas ninguém atendeu Aí eu entrei em contato com a UPS pelo Facebook Aí pedi ajuda e tal Aí eles falaram que iam me ajudar e tal Falaram com o cara lá Mas acabou que depois de um tempo eu insisti ligando E eles atenderam Aí eles atenderam, falaram que me mandaram Um formulário de pagamento pelo correio Para pagar o valor que seria o valor do imposto Então eu não sabia que eu ia pagar esse valor do imposto Então pessoal, o valor que me foi cobrado de imposto foi R$379 E o preço que eu paguei nos capacitores foi R$339 Então eu paguei mais de 100% de imposto Do valor do que eu paguei nos capacitores O que foi uma surpresa Mas eu entendo como é que funciona a alfândega aqui no Brasil E eu acho que esse valor é sempre 100% Eles sempre cobram um valor mais ou menos parecido com isso que está falando Então eu aceitei Eu falei, não, vou pagar esse valor Aí a gente ligou lá e pedi um WhatsApp do pessoal da UPS Entramos em contato pelo WhatsApp E a gente falou assim, olha A gente não recebeu carta nenhuma para pagar o imposto e tal Eles falaram assim, não, a gente vai te mandar por e-mail Aí mandaram para a gente por e-mail Só que era um boleto com três pagamentos diferentes Então não era um boleto que você tinha um pagamento só que você pagava tudo Eram três pagamentos diferentes de cada valor Um era R$127, outro era R$110, outro era o valor que completava os R$379 de imposto Então a gente ligou lá de novo, falou com o cara pelo WhatsApp, pediu orientação Aí ele mandou o código de barra certinho pelo e-mail para a gente pagar E a gente pagou Eu fiz a compra dia 14 de abril Como o produto que eu selecionei aqui, que foi esse capacitor aqui Não tinha estoque e eles me avisaram A Mouser me avisou Eles falaram, a gente não tem estoque Se você quiser comprar, você vai ter que esperar até a gente ter em estoque de volta esse capacitor Aí eu concordei, eu falei, não, eu espero Não tem problema não, porque meu som está consertando Ainda nem voltou meu som, vou pegar ele só mês que vem Então eu falei, não, eu vou usar esse capacitor para, vou esperar Aí eles deram a previsão de que dia 23 de agosto Eles estariam com os capacitores e iam me enviar Só que dia 13 de agosto, 14 de agosto aqui Eles já mandaram um e-mail falando, não, nós já temos o produto aqui Então eles foram mais rápidos do que o prazo que eles estipularam E já me mandaram dia 14 Então quando eles me mandaram dia 14, dia 16 já estava em Brasília Já tinha chegado em Brasília Dia 16 já tinha chegado em Brasília Aí beleza Conversando com os caras lá, eles mandaram os três códigos de barra E a gente pagou E aí pessoal, a gente pagou e chegou o produto aqui em casa hoje Que foi esse produto aqui, que são os dois capacitores de 33UF 24 unidades do capacitor de 33UF e 24 unidades do capacitor de 4.7UF Os dois são bipolares da Nishikon para áudio E esses grandes são os capacitores bipolares de poliéster Que eu fiz o pedido Mas um fato interessante é que no site da Mouser O capacitor consta como essa foto aqui Bem diferente do que ele é realmente Ele é bem grande Não esperava, eu esperava que ele fosse um pouquinho menor Mas ele é bem grande mesmo Então eu vou ter que dar um jeito para conectar ele lá na minha caixa de som Que eu estou trocando os capacitores lá da minha caixa de som Esses outros capacitores foi um outro projeto que eu vou fazer futuramente Mas eu quero dizer assim que não é isso que você espera De que eles têm representante no Brasil, a Mouser Você não vai pagar imposto, vai chegar no representante e ele vai te mandar Não é assim que funciona Mas eu paguei o imposto e Pessoal, chegou aqui Estou com ele na mão A Mouser embala Chegou embalado assim de uma forma De uma forma Muita classe Eles tem muita classe na hora de embalar o produto Vem um negócio bonito É fora de série É fora de série mesmo como eles chegam O produto vem totalmente bem embalado Eu contatei a Mouser Eu falei Do imposto, eu não sabia que ia pagar imposto Aí eles nem responderam Então o que eu quero dizer assim Eles falaram que tem representante Mas isso não significa muita coisa Entendeu pessoal? Porque você vai pagar imposto de qualquer jeito Então se você for fazer a compra Você já calcula que você vai pagar mais de 100% de imposto Do que você for comprar E eu comprei 24 unidades do Nishcon de 33 UF De 4.7 UF 24 unidades E dois esse de poliéster Que foi o mais caro Então se eu não tivesse comprado esses dois De 115 reais Eu teria pago 60 reais Seria um valor muito mais tranquilo Para eu pagar De imposto Do que esses 115 reais Então se você for comprar Pessoal Minha opinião pessoal Chega mesmo Pode ir tranquilo A Mouser é muito confiável Assim Cara, gostei muito deles Mas assim Cara Você tem que ver o valor do imposto Porque eu não vou comprar De novo Gastar uma grana dessa De imposto Cara É muito dinheiro Ó Foi 24 capacitores É 48 48 capacitores Mais 2 Foi 600 e tantos reais Cara Isso aí mata qualquer um É muito complicado Então se você for comprar É Eu aconselho você a comprar Várias unidades Do que é mais baratinho Entendeu Para não sair muito caro Não sair mais em conta Para você Ok Mas assim A minha experiência No geral Foi positiva Entendeu pessoal Então Eu vou Ficando por aqui Espero que eu tenha te ajudado Essa foi minha experiência Eu recebi ele hoje Dia 5 do 9 de 2018 E eu vou ficando por aqui Espero que tenha te ajudado Se você gostou Não esquece de dar um like No meu vídeo Valeu galera Falou Tchau 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 Tchau